Oi gente, eu vim fazer um vídeo por uma causa nobre. Eu vim aqui em nome do Richard. Richard é um bebê de apenas 1 ano e 6 meses. No momento ele se encontra internado no hospital da criança. Através de uma tomografia craniana, foi diagnosticado uma lesão expansiva no crânio, na cabecinha dele. E recentemente foi preciso fazer uma drenagem, para drenar todo o líquido da sua cabeça. Também foi preciso fazer uma ressonância. E então, está só esperando o resultado para ter um diagnóstico mais concreto, para assim dar início o tratamento dele fora do estado. Então gente, a família está precisando muito da nossa ajuda. Toda a equipe aqui do supermercado de São Francisco se juntou, se mobilizou com a situação, com essa causa. Juntamente com a Raquel, que trabalha com a gente, que é tia do Richard. A gente vai estar realizando uma feijoada, dia 30 de abril. Então assim, se vocês puderem ajudar comprando a rifa, custa 15 reais. Vocês podem ir comprando, ou vocês podem ajudar divulgando, orando. Porque toda oração é bem-vinda, na oração é de vocês, apresenta o Richard, apresenta a causa dele. Porque Deus é sabedoria em todas as coisas. E no momento certo, ele vai dar a vitória. A gente conta muito com a ajuda de vocês. Tá bom?